Então, item 5, processo 48.529.58, 2009.77. Resultado da audiência pública 59.2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 dos procedimentos de regulação tarifária, que tratam dos procedimentos gerais e definem a ordem e as condições para a realização do processo de reajuste tarifário anual das concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia. Diretor, relator, doutor Tiago Corrêa. Trata da resolução normativa 604, de 11 de março de 2014, no âmbito da audiência pública 78, aprovou o módulo 3 de procedimentos de regulação tarifária, que estabeleceu os critérios à metodologia de cálculo do reajuste tarifário anual das concessionárias e distribuição. Por sua vez, os critérios à metodologia de cálculo do reajuste tarifário das permissionárias e distribuição compõem o submódulo 8.2 do PRORET, o qual foi aprovado pela resolução normativa 621, de 12 de agosto de 2014, como resultado da audiência pública 111, de 2012. Por meio do Memorando 63, de 2014, a diretoria da ANEL solicitou que a Supreendência e Regulação Econômica instruísse o processo para identificar quais regulamentos precisariam ser alterados para tornar a desnecessária apresentação de propósito preto de reajuste tarifário anual pelas concessionárias e permissionárias de distribuição. De igual modo, a área foi instada a redefinir o rol de informações básicas necessárias ao adequado processo de reajuste anual e a fórmula de disponibilização pela SRE no site da ANEL na memória de cálculo do reajuste tarifário em substituição à proposta distribuidora. Em 24 de setembro de 2014, então a SRE, atual SGT, emitiu a nota técnica 342, por intermédio da qual apresentou a proposta de aprimoramento do submódulo 10.2, que define a ordem e as condições para a realização dos processos e ajustes tarifários das concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica a ser submetido a procedimento de audiência pública por intercâmbio documental. Em 29 de nove de 2014, o processo foi a medida distribuído. Em 21 de 10 de 2014, a diretoria deliberou pela obertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 23 de 10 a 21 de 11 e em 29 do 1, o SGT emitiu a nota técnica 23, destacando as principais contribuições recebidas pela P59 e apresentando as considerações sobre os temas abordados, bem como a proposta consolidada de ser submetida a apreciação da diretoria. Em 10 de 3, na sétima reunião pública ordinária, retirei o processo de pauta para poder contemplar a sugestão de melhoria apresentada pelo diretor André Pepitone, inclusive após a sustentação oral de representantes dos conselhos de consumidores, no tocante ao evio de panelhas de cálculo de reajuste também aos conselhos dos consumidores, a exemplo do que ocorre no processo de revisão tarifária. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria reafirma aqui a manifestação exarada na reunião ordinária do dia 10 de 3 de 2015. De uma certa maneira, esse processo já foi apresentado na reunião passada e foi lido a questão em relação às contribuições que teriam sido aceitas e aquelas que teriam sido negadas. Na ocasião, houve talvez uma certa confusão no entendimento por parte dos conselhos de consumidores, em boa parte por própria culpa da ANEL, que talvez não tenha dado a atenção devida para explicar isso durante o âmbito da audiência pública, mas o objetivo da alteração de norma não tratava da relação dos conselhos de consumidores com a distribuidora nem com a agência. Ela tratava do fluxo de informações para o cálculo do reajuste, em que existia a necessidade obrigatória, e hoje ela é só uma faculdade, se aprovada a norma como proposta, das distribuidoras apresentarem um cálculo que era, com 100% de certeza, equivocado, porque ele se baseava em premissas de dados que depois seriam apurados. Então, era uma informação que não agregava inteligência ao processo e que gerava, na verdade, problemas para tanto a distribuidora, quanto para os consumidores, quanto para a agência, de ter que dispender homem-hora e explicação em cima de um número que, basicamente, ele era uma previsão realizada no momento em que ela não tinha a menor chance de ser acertada. Então, se programou alterações para que esse processo fosse feito da maneira mais transparente e mais simplificado e mais célebre. De todo modo, foi interessante porque os conselhos de consumidores manifestaram o interesse de receber esses dados com pouco mais de antecedência, de modo a poder contribuir mais excessivamente durante o processo, mesmo não havendo, neste caso, uma audiência pública. Então, o que a gente combinou seria que eu retiraria o processo de pauta e tentaria apresentar alguma alteração para poder tratar esse assunto mais ou menos como ocorre no caso das revisões tarifárias, em que ocorre uma troca de documento também com os conselhos de consumidores. Nesse sentido, eu gostaria que os senhores fossem direto ao parágrafo 28, que é o que trata dessa novidade. E, conforme dito, o diretor André Pepitoni sugeriu que também no processo de reajuste tarifário, a exemplo do que ocorre na revisão tarifária, os conselhos de consumidores deveriam receber com antecedência as planilhas dos cálculos elaboradas pela ANEL. Avaliando as disposições do PRORET 10.1, que trata das revisões tarifárias, o regulamento determina o envio da proposta de revisão tarifária às concessionárias e aos consumidores, os conselhos de consumidores, em dois momentos. No momento em que a proposta é consolidada e submetida à audiência pública e no momento em que a proposta de revisão final, já consolidada após a AP, é encaminhada à diretoria. Nos processos de reajuste tarifários, não há previsão de realização de audiência pública, pois o processo está adstrito ao contrato de concessão, não havendo margem para a discricionariedade do regulador, já que a metodologia para o reajuste consta expressamente no contrato. Nesse sentido, acatando a sugestão, constará no PRORET 10.2, que uma vez consolidados os cálculos de índice de reajuste, as planilhas serão encaminhadas conjuntamente às concessionárias e aos conselhos de consumidores. Então, na revisão seriam em dois momentos, no reajuste seria um momento só. Que momento? Seria no momento em que temos o número consolidado, que é o número final e o número correto. Então, quanto à antecedência dessas planilhas, elas serão encaminhadas conjuntamente para as concessionárias, para os conselhos de consumidores, com até uma semana de antecedência da data de deliberação pela diretoria, ou 12 dias antes da data do reajuste, em média. Ou seja, eles vão receber, na verdade, essa informação no mesmo momento que a diretoria ecologiada recebe. Então, pelo exposto, voto por aprovar os aprimoramentos no PRORET, na seção 4.1, no submódulo 3.1, na seção 3.1, no submódulo 8.2, nos termos da nota técnica 342, bem como os aprimoramentos do submódulo 10.2, nos termos anexos à nota técnica, Eu li lá a conclusão, o dispositivo está embaixo. Então, pelo exposto, considerando que consta o processo 48.500.00.29.59.2977, voto por aprovar, na forma da resolução normativa e anexa, a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET, procedimento de regulação tarifária, no que tange à ordem, as condições para a realização dos processos de tarifário anual, de regulação tarifária anual RTA das concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, considerando aqui já que a ANEL encaminhará também aos conselhos de consumidores os dados consolidados. Eu acho que melhorou muito, em função da observação. Eu só coloco uma preocupação com relação ao item 32, porque a gente sabe que esse é um processo interativo muito grande. Na hora que você define 12 dias, alguma coisa desse tipo, talvez a gente tenha dificuldade até de cumprir isso aí em algumas situações. É só uma observação se realmente o fato de entregar com antecedência, eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, tem situações, dependendo da característica do estudo e da troca de informações entre a distribuidora e a própria ANEL, muitas vezes a gente recebe até quase que na véspera essa informação. Então, eu acho que o fato de você indicar que no momento que a diretoria recebe, que aí está consolidado, o número já está ajustado, o Conselho de Consumidores também recebe, porque pode ser até que a gente coloque alguma coisa aí e tenha dificuldade de cumprir. É só para a gente fazer uma avaliação, se realmente a gente deve colocar uma data ou pelo menos um prazo bem definido, sabe? Esse prazo da semana, é porque o 12 dias, inclusive, depende até da data em que você tem o reajuste. A gente, às vezes, faz na véspera e acabaria ficando 7 ou 8 dias. Talvez essa referência aos 12, que seria uma média, a gente possa tirar. Mas aqui é importante também destacar que é a informação consolidada na área técnica. Já houve uma série de interações com a distribuidora ao longo do processo, mas evidentemente pode haver uma alteração final. E aí a gente pode ainda ter alguma alteraçãozinha de número, não mais em decorrência de premissas, que agora a gente já conhece os números, mas ninguém é isento de erro, é por isso que existem esses processos, é por isso que existe recurso. Então pode haver algum erro material. E o próprio Conselho de Consumidor pode encontrar. Então, não é o número final. O número final é o da deliberação da diretoria. É o número da semana anterior, que é o consolidado na área técnica. E aí ele encaminha para as concessionárias e para o Conselho de Consumidor e avisa. O que eu mandei para a diretoria é isso. Se aparecer um erro material, a gente já adequa, mas já não tem mais erro de premissa, porque os números já são todos conhecidos. E a gente retira aqui, por sugestão do diretor Reiv, essa referência aos 12 dias, porque, na verdade, ele é uma média esperada. Mas eu entendi que até no PRORETE não tem os 12 dias. É uma semana. Na verdade, lá é um conceito, vamos assim chamar, ele não coloca em dinheiro por causa dessa... Mas eu acho, assim, que eu concordo que evoluiu bem, mas o doutor Tiago já fez os esclarecimentos, mas só reforçando, que, na verdade, não houve uma correta compreensão dessa questão. Eu diria, desde a encomenda, naquela outra reunião, o próprio representante do Conselho de Consumidor da Bandeirante fez aqui algumas transcrições lá de alguns trechos do próprio, memorando que solicitou isso, e não foi muito fiel ao documento. Porque, claramente, depois eu relio o documento, o que foi a encomenda e o que foi objeto da discussão, da audiência pública, enfim, do encaminhamento aqui, foi tão somente tratar da questão do pedido da concessionária com relação ao reajuste. Não se propôs, naquela discussão, alterar em nada o rito, o fluxo de informação, as informações que são trocadas com a concessionária e com os conselhos de consumidores. Então, o que foi objeto da discussão foi realmente tirar essa obrigatoriedade do pleito da concessionária, pelas razões que já discutimos na outra reunião e já foram aqui relembradas pelo doutor Tiago. Então, mas dado que surgiu essa preocupação, eu acho também que foi oportuno retomar e deixar claro de que quando tivermos realmente uma, eu diria assim, uma proposta fechada pela área, porque aí nesse momento é que a discussão é feita com a diretoria, como disse o doutor Reis, o próprio agente, o conselho de consumidor e quem mais tiver interesse de acessar tanto as áreas como a diretoria para trazer as suas reflexões, as suas contribuições, no próprio momento da sessão pública, da reunião, ainda questões são levantadas e são tratadas, evidentemente. Então, entendida como a proposta que a área consolidou, dado todo o fluxo de informação que ela recebe, ela será disponibilizada para a concessionária, para o conselho de consumidor e para a própria diretoria naquele momento próprio. Quer dizer, não há por que disponibilizar uma informação que ainda não está minimamente consistida pela área que tem competência para fazer o trabalho. Portanto, a proposta da empresa, ela pode trazer algumas situações, dado a precariedade, a antecedência que a empresa tem que fazer o seu cálculo e até a falta de informação de alguns elementos que não é do domínio da empresa, que é a própria ANEL, a parte dos encargos setoriais, algumas outras questões, quando é uma empresa suprida pela outra, depende da tarifa definida no processo da supridora, enfim. Então, eu acho que aqui, no momento que hoje o processo permite ter uma proposta do processo tarifário, que já está minimamente, vamos dizer assim, consistida, reforçando, então, que não é a versão final, a versão final é a que é deliberada aqui, mas a proposta que a área entende como a proposta final da área, ela será disponibilizada. E aí é um, eu diria assim, é um avanço. O assunto não tinha sido tratado nem encomendado, mas, dado toda a questão que veio à tona nessa discussão, nós inovamos no que era objeto da audiência pública para ampliar essa participação, vamos dizer assim, dos conselhos de consumidor. O que, de novo, é bem-vindo e é nosso interesse. É legítimo o interesse e a participação do conselho de consumidor na discussão do processo, porque isso é, o consumidor é quem é impactado por essa decisão, então, ele participar no momento apropriado é muito bem-vindo. Isso que é um esforço no sentido de tornar isso, vamos dizer assim, uma realidade. Eu acho, então, que ficou bem e endereçou bem a questão que foi discutida na outra sessão. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar, na forma da resolução proposta, a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET, procedimento de regulação tarifária, no que tanja a ordem e as condições para a realização dos processos de reajuste tarifário anual das concessionárias e permissional de serviços públicos e distribuição de energia elétrica. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.